Com certeza, 98% da população brasileira conhece, sabe quem é o Gustavo Lima, certo? Pois bem, ele se tornou ultimamente um dos cantores Há quem diga que ele é o cantor mais famoso da atualidade Não que seja o melhor, mas o mais famoso da atualidade O que tem o maior cachê da atualidade E tudo que gira por trás disso aí, são coisas que eu vou falar pra você já já aqui Coisas ocultas, que você deve saber Mas uma coisa interessante e preocupante que você vai ouvir aqui Uma pessoa que supostamente previu a morte da cantora Marília Mendoza Diz que o Gustavo Lima também irá morrer em um grave acidente Eu quero fazer esse vídeo aqui e dar um alerta para o Gustavo Lima Ah, mas é muito pretencioso achar que o Gustavo Lima vai ver esse vídeo Eu tenho que ter essa pretenção Mas o que eu vou falar aqui é algo muito interessante Quero mostrar o vídeo pra você aqui na íntegra Você vai ficar abismado com o que você vai ver aqui É muito interessante, é muito sério Mas antes de prosseguir, a sua presença aqui é um maior prazer Então seja bem-vindo a esse canal Se você já é inscrito nesse canal, não esqueça de jeito nenhum de dar o seu joinha Agora se você não é inscrito, veja o vídeo todo Se você achar que eu mereço a sua inscrição, se inscreva E faz seu comentário aqui O que você acha do cantor Gustavo Lima Eu tenho aqui, antes de falar assunto principal aqui Trazer um assunto chocante pra vocês Eu tenho algumas ressalvas para fazer sobre o Gustavo Lima O que eu, a minha opinião, a minha humilde opinião Acha do cantor Gustavo Lima Primeiro, eu acho ele um bom cantor Tá, isso aí é de fato Mas o pessoal dele, até onde eu conheço Até onde eu já pude analisar Ele é uma boa pessoa Uma pessoa humilde Uma pessoa que acredita em Deus Que fala muito no nome de Deus Que acredita em Jesus E mostra ter respeito por ele Apesar, ou além de acreditar em Jesus Acreditar em Deus De ser um cara humilde, de bom coração Ele também tem a sua parte obscura Sua parte negativa Eu não vou dizer que é por parte dele Ou por parte da produtora dele Mas ele sendo o cantor que ele é Ele tinha o total poder de mudar isso Que eu vou te mostrar aqui agora Por exemplo O show do Gustavo Lima É recheado de símbolos demoníacos Símbolos satânicos Que mostram e levam o seu público Mais analíticos, mais críticos A interpretar de uma forma Que ele tem Que aquele grupo ali tem um pacto satânico Para chegar à fama onde ele chegou Você pode analisar os clipes dele Você vai ver a imagem do Baphomet Que é o próprio trono do Gustavo Lima A própria cadeira do Gustavo Lima Em seus clipes É a própria imagem do Baphomet Você pode analisar Vários outros símbolos Ocultistas que tem ali Aí você pode perguntar Como uma pessoa que acredita em Jesus Fala em Deus Pode ter pacto com o diabo Queridos Nós temos Coisas de vários tipos Nesse mundo Coisas que você olha E fala assim Não, isso não pode ser verdade Não, isso não pode ser verdade Por exemplo Eu Eu acho Eu, a minha opinião Eu acho que a maçonaria É algo ocultista Se é algo oculto Eu acredito que é algo Demoníaco E quantos pastores existem Maçom? Certo? Então O Gustavo Lima Apesar de Demonstrar uma fé em Cristo Você pode analisar Se você for mais profundo Nas suas análises Você vai chegar a uma conclusão Ou ele tem algum tipo de De pacto De contrato Com coisa ruim Ou a sua equipe Tem Algum tipo de contrato Com coisa ruim Ou eles fazem aquilo Para chocar Da qual eu não acredito Eu estou fazendo essa Introdução Trazendo essa verdade Para jogar na sua cara aqui Porque eu tenho algo A falar e mostrar O vídeo aqui Que vai fazer total sentido O que eu estou falando Algumas pessoas aí Que foram mais além Dizem que a sua irmã Que a irmã dele E a sua mãe Perderam a vida Em prol da fama dele Eu não acredito Sinceramente Eu não quero acreditar Que ele seria capaz De oferecer a vida Da sua mãe E da sua irmã Para ficar famoso Porque mãe é coisa sagrada Eu não acredito Mas tem Linhas de raciocínio De teorias Da conspiração Que chega a esse ponto E ele se tornou O mais famoso Do país Tendo aí Os cachês Altíssimo E A mulher Que Supostamente Previu a morte Da cantora Marília Mendonça Vem agora Fazer uma previsão Sobre o cantor Gustavo Lima E a previsão Não é boa Eu quero mostrar A previsão E quero trazer Algo aqui Que você vai ficar Impactado Se você Se você Espero ver o vídeo aqui Vou falar uma coisa Eu sei que vai ter Muita gente Que vai me Vai me Escomungar Por causa disso Eu vejo A morte De Gustavo Lima Em grave Acidente Esse cara Ele vai se Acidentar Ele vai Bater a cabeça A clavícula Ele vai Deslocar Mas eles não vão Dar ele como Desencarnado Na hora Depois ele vai Pro hospital Eu consigo ver Ele entubado E o desencarno Só que o espiritual Ele fala assim Para ele Que dá tempo De mudar Esse enredo Ele está se voltando A um caminho Que não tem volta O espiritual Fala Meu Deus Mas Se cuidar Dá para reverter Como você pode ver Esse vídeo Ela faz um alerta Dizendo que ele vai Sofrer um grave Acidente de avião De avião não Ele vai sofrer um grave Acidente Porém essa mulher Ela tem mudado As suas vertentes Sobre esse acidente Ela não tem Coerência E nem consistência Naquilo que ela está falando Porque Pelo que eu já percebi Ela já fez Duas ou mais previsões Sobre Gustavo Lima E está esperando acertar Eu sinceramente Espero que ela não acerte Essas previsões Até porque eu Não acredito muito Nessas coisas Apesar que na Bíblia No capítulo 16 De Atos dos Apóstolos Diz que existia uma jovem Com espíritos adivinhadores Que adivinhava tudo E realmente O que elas falavam Era certo Então existe Pessoas Que tem espíritos Adivinhadores Mas muitos São só enganação Mas tem pessoas Que você fala Ah Isso aí é mentira Isso não existe Vidente não existe Se você olhar Dentro da Bíblia No contexto Vidente É o dom de revelação Ou é o dom de evidência É o dom de ver Não sei se é revelação É revelação Você tem uma revelação Você vê O dom de visão É isso Dom de visão Dentro da Bíblia Isso existe Só que o nome Evidência Foi tirado da Bíblia E trouxe para o outro lado Mas existe Apesar de eu não acreditar Que isso seja a verdade Que ela está falando Mas um alerta Que ela fez E eu quero fazer Esse alerta também É tentar reverter Esse quadro Diz ela Que ele está andando Para um outro caminho Eu não sei Que caminho é esse Que ele está andando Que ela quis dizer Porém eu como cristão Eu sei Qual é o caminho Que se eu pudesse falar Gustavo Lima Mude Esse seu jeito Mude isso aqui Seria As suas referências Satânicas Dos shows As músicas Que Que não engrandece A família brasileira Não engrandece Ninguém Nada Que são músicas De adultério Outros tipos de coisas Que se sertanejos Cantam E se eu pudesse Dar um conselho Um conselho Que ele levaria Para a sua vida inteira Seria o conselho tal Fica Na dispensação Do Senhor Fica Firme Em Deus Porque a fama Ela é boa Mas passa A riqueza Ela é boa Mas passa Se você for famoso De hoje Até o último dia Da sua vida Ela vai passar Se você for rico Hoje Até o último dia Da sua vida A riqueza vai passar E o que vale E o que sobra É depois Da sua morte Para a eternidade Então nós devemos Pensar Nessa vida Aqui Nós devemos Querer ser ricos Prósperos Abençoados Sim Mas devemos Pensar na vida Por vir também Se tudo isso Aqui vale a pena E se Deus Se você Que está me vendo Morrer hoje Se eu Morrer hoje Se nós Morrêssemos hoje Ou se Jesus Voltasse hoje O que nós teríamos Preparado para Deus O que nós teríamos Preparado para mudar Nossa vida Diante de Deus Porque É fácil também Eu criticar Gustavo Lima Falar para ele Ter mudanças Mas será que eu não preciso mudar nada Na minha vida Será que você Não precisa mudar nada Ah mas eu não tenho impacto Com o diabo Eu não faço referência Ao maligno Eu não canto esse tipo de música Mas lá dentro do seu coração Você tem algo Que precisa mudar Aqui dentro do meu coração Eu tenho algo Que precisa ser mudado E se não for mudado Infelizmente Infelizmente Se não for mudado Nós ficaremos Para trás Porque nós somos Seres humanos E vivemos Uma eterna Revolução Ou evolução Estamos evoluindo E No meio Dessa evolução Nós devemos Nos aperfeiçoar Cada dia Porque tem coisa Na minha vida Que é uma envergonha Tem coisa na sua vida Que você se envergonha Tem coisa Que nós fazemos Ou pensamos Nós nos envergonhamos De tal Então nós devemos Mudar Moldar a nossa vida Para mudar O fim Da história Porque querendo você Ou não A sua história O final da sua história Já está traçado O final Da sua história É a morte O final da nossa história É a morte E depois da morte Devemos pensar nisso Depois Dessa vida O que nós vamos Vamos ter Então Esse é o conceito Tanto para Gustavo Lima Quanto para outros cantores famosos E quanto para nós Eu sei que nós devemos Buscar riqueza E eu vou ficar rico Se Deus quiser Deus quer E eu vou ficar rico Esse estudo que você está vendo aqui Um dia vai ser algo Muito luxuoso Mas o que não podemos perder É dentro do nosso coração A essência De servos do Senhor Não podemos perder O caráter Não podemos Nos misturar Com o maligno Para obtermos riqueza Porque o diabo oferece O diabo já não ofereceu Em sonho Em visão Um pacto Não Você faz um pacto comigo Você me dá aquilo que eu quero E eu te dou tudo que você quer Em sonho Isso foi em sonho Se você puder olhar aqui Se você puder olhar O meu microfonezinho aqui Você pode ver Que eu não aceitei esse pacto Mas o diabo Se o diabo tem para dar Deus é dono De todo o ouro e da prata O diabo te dá com a mão E toma com a outra Mas aquele Que é dono do ouro e da prata O que ele te dá É sem arrependimento Então que Deus te abençoe Se você gostou desse vídeo Curta, comenta, compartilha Que Deus em Cristo Possa abençoar sua casa Sua vida Poderosamente Música 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 Música